Então, eu peço para você, mais uma vez, insisto que ele encerre lá na Praça Rússio, que vai, digamos assim, impedir, vai dirimir o transtorno que causaria até a subida da Praça dos Simistas. A gente vai conversar, o ato está saindo agora, a gente vai ter mais uma parada ali na Profeiura. Eu não vou permitir que o ato saia. O ato não vai poder sair quando a gente não tiver essa definição com relação à Praça Rússio. Acabou de falar o geograal. Acabou de falar o geograal para onde vai.